Tá, resolvemos fazer meia compra, guys. Meia compra pra tentar fechar no 3x11. Perfeito, perfeito. Passa, passa em cima, passa em cima. Beleza. De novo, vai encontrando as kills no meio da Smoke. E agora troca duas kills. Tuiz, Leper, que já tem nada. Não, 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 não. Dois jogadores com um xerife. O Leste nas costas consegue levar. Museu, milzinho, milzinho. Fica stunado, toma ultimate. Vai tomar muito dano, vai perder tempo. Não vai morrer, não vai morrer. O Leste fica preso ali pelo Museu. Leste e Tuiz, só esperando. Só aguardando ele aparecer. Vai gastar o spot no céu. Precisa buscar o plate e precisa buscar o spike ainda. A Laude tá separada, né? É a chance do Xin encontrar um de cada vez... Pô, os dois estão de xerife. Isso é um bigode, hein? Vem na chegada do jogador. Já percebeu. Não vai dar tempo dele buscar. O Xin acaba abrindo mão dessa trocação. Encontraria o Tuiz. Ai, 135. Se pescar o Nivera, acabou. Os caras não jogam mais. Tá carregando, pô. O xerife vai ter que ser na raça. Enquanto vem a Carminha se dando em direção na ponta da B. Vem agora... Já foi o screen. Screen. Conseguem a punição. Parado na mira do Banito. Vai querer abrir o caminho com essa opereito, mas... Será que me vê alguém? Tchau, Nivera! Tchau! 5x3! 5x3! Pegaram o Asadak. Tuiz pegou mais um. 2x2. Calmou. O Lef pegou. 2x1! Fudido. Tá stunado. Não abre pra esse cara. Não abre pra esse cara. Deixa ele. Vai tremer. No céu. Precisa buscar o Plant. Precisa buscar o Spike ainda. A Loud tá separada, né? É a chance do Shin. Encontrar um de cada vez. Trocar os duelos aqui. Vão ver ali quanto o Lez agora. Vem na chegada do jogador. Já percebeu. O Lez em apuros. Volta. O Shin acaba abrindo mão. Essa trocação. Encontraria o Tuiz. E aí... 5x3! 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 6x3! 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 7x3! Uh oh. Uh oh. Uh oh. We rushed this one a little bit. They're committing and it's been spotted. Good span through the smoke by a stinger, the weaker weaponry. Oh no. Oh no. Oh no. Another smoke shot from Kauazine. And they are starting to look like they're in control again. Back into a two versus two. Holy hell. Not the way this round should've went to start with. Oh boy. One on two. They know where he is. And he stepped into the stun. They don't know that. Not necessarily, but they know that he's lost it. They should know Spike's down at the back. It's a very hard round. He does have to push spawn. He's doing the right thing to win it. He needs to find both of these players. Oh no. Or at least get that Spike on the floor, rooting it out of a wide open position that he can be double peeked on immediately. Not bad. Not bad. Keep an eye on the time. At the end of the day, it's Sheriffs on the other side. He can't let them get a rifle either. Oh. Oh my goodness. 5 HP. Oh my god. That's how they lose it. That's crazy. Yeah, they rushed it a little bit at the end. Nice shots coming in through the smoke, but... Hey, this was a nice map to watch though. This was fun. Oh my god. Ah. That was pretty bad. You got to get out of it. I'm a little bit too. Ah. That's it. 2x1, gotcha! 2x1, gotcha! Vai encontrar um de cada vez, trocar os duelos aqui, vamos ver ali contra o Lez agora, a chegada do jogador já percebeu, o Lez em apuros. Ainda bem que o cara voltou. Acaba abrindo mão nessa trocação, encontraria o Tuiz! E é um 5x1, gotcha! X1, gotcha! E é um 5x1, gotcha! Moleque, ainda bem que o X1 é burro! Caralho! No round econômico eles vencem aqui a Carmini, 1x0! Sensacional! Lez! Intuiz! Vá morrer! Mas é... Boa manito! Boa camozinho! Alô! E agora troca, 2 kills, Tuiz! Leva, encaixa a pedrada! Fica no 2 contra 2! 2 jogadores com xerife! Pula Lez, caralho! E aí, é 2x1! Fica stunado! Toma ultimate! Vai tomar muito dano, vai perder tempo! E aí vai fazer o que o Xinho? Fica preso ali pelo museu! Lez e Tuiz! Só esperando Só aguardando ele aparecer Vai gastar o spot no céu Precisa buscar o Plant, precisa buscar o Spike ainda A Laude tá separada, né? É a chance do Shin encontrar um de cada vez Trocar os duelos aqui Vamos ver ali quanto o Lez agora Vem na chegada do jogador, já percebeu O Lez em apuros volta, o Shin acaba abrindo mão Não Ai, 4-4-5 Boa Caralho Que tiro, velho Caralho, o jogo tava Mano, caralho Mano do céu Preciso confessar Que eu ando imitando o XRM Com o mic mutado O cara ainda dormiu Tá ligado? Calma, 4-5 Beleza, pequeno Cauã Aqui é nosso, aqui é nosso Aqui é nosso Ai Calma Que trocação severa, 2x2 Ai, beleza Nice Carinho, carinho no round, por favor Deixa ele plantar, dá pra deixar ele plantar Então, carinho, carinho E aí, que vai fazer o que o Shin? Fica preso ali pelo museu Lez e Tuiz Só esperando Só aguardando ele aparecer Vai gastar o spot no céu Precisa buscar o play Precisa buscar o spike ainda Cala onde tá separada, né? É a chance do Shin Isso aqui é muito escrota Ficar dando esse bagulho na tela É, na tela Chega muito, mano Depois de tocar isso aí Ih, se enrolou Se enrolou Aí, era pra ele ter rasgado Ô, Tuiz Ô, Tuiz Você tá louco, meu velho Nossa, ele ficou com cinco Ah, ó Nice Porra, vamos Vamos, porra Não precisava, mas tá aí, mano, tá aí Tranquilo, tranquilo Olha aí, olha a galera Olha a galera maluca Brasil crowd is too much loud Uh, 2v2 Wait, that hard Oh, no, XMS Where's the trip, though? Is it down? Should've been aware I don't know Fuck, this is a hard clutch, man It's Obviously, I can see everything But if he grabs bomb and goes street That'd be fucking amazing It's not gonna happen He needs to find both of these players The bomb is so far, bro Look where it's down, man Look where the bomb is This guy's gonna move up, Evan Wait, he's moving up I like this, I like this Oh, he gotta kill this guy now No, he should've killed him, right? Take that kill Oh, there he is Wait, wait Oh, 5HP got dinged Oh, my God That's so sad Oh, my God He got dinged on the jump away Yeah, I thought he was gonna win it Yeah, that first kill Holy Damn